Eu vou de mercado, cuidado Aqui Estou indo, matou um pouco Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição Estou lá, estou lá, estou lá Estou bem, eu estou bem Deixa o assalto desse round, confia Você é o bichão mesmo, hein doido Palácio daqui a pouco, fake Bomba aí já? Três e quatro Bingo, bingo, comeu o PRI Binei, binei Corona Fora, fora Tô aqui Não Eu vou te ver se tem mais irmão Não, tá não, mas pode vir Pula, galera Django, Django, Django Mas a gente começou uma agora, o Freddy A mina falou assim, é... Vai na caixa de som, sei lá, mas foi assim Ai eu achei que foi no dele do carro Ai que legal! Achei demais! Liga, liga, liga! Tio, monotinó de um gaúcho. Achei demais! Liga, liga, liga! Peguei um liga no cara! O Bango liga! Subiu! Oxe, matou aqui! Ele vai tentar plantar! Já tenta plantar água Ela vai na casa! Que! Que previsível E aí Aqui tá muito minado, velho No meio, boa Ó a perrinha, prende, ó Tô muito do seu lado, minha Tem que ficar cego Não sei se tava A esmocada Peguei pra lá Vai Não vai não Tem que ficar Tem que ficar E acho que pra acabar Vamos cê perjuntos, vamos cê perjuntos Vamos agarrar na frente pra você, mano Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O 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